Olá, meu nome é Boris Cruz, sou médico reumatologista e venho falar hoje sobre o Dia Internacional da Conscientização da Artrite Reumatóide, que é o dia 12 de outubro. Essa data foi escolhida para estimular as pessoas a conhecerem mais sobre essa doença. É uma doença que se caracteriza pela inflamação das articulações e essa inflamação, se não tratada, pode levar a deformidades. Mas hoje temos conhecimento para fazer o diagnóstico precoce e prevenir a maior parte dos problemas. Então a ideia desse tipo de ação é estimular as pessoas a obterem mais conhecimento sobre a doença, as pessoas terem o diagnóstico mais precoce e poderem prevenir os problemas. Uma fonte segura de observação e de informações a respeito disso é o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, reumatologia.org.br. Muito obrigado pela sua atenção.